que susto que pegou ela tem um elevador ali espere aqui olha que olha que espere mesmo porque eu não tô vendo nada cada elevador está em cima sem poder tá sem poder não está quebrado mas está faltando uma peça vamos procurar essa peça temos que encontrar a peça para que o elevador já te perdi marco mas vamos separado eu já te perdi tá mas eu te perdi pra sempre cadê só vai na parede eu te vendo para fica parado eu tive aqui aí achei vamos vamos lá vamos colocar vamos colocar e vamos colocar bem aqui olha aí encaixa a peça para ver se a gente consegue poder boa demais eu não era tentando vai não tá indo mas eu já tem sim mas tá descendo cuidado minha cabeça entra eu procuro do elevador o elevador na minha cabeça pula let's go e o segundo jogo nós conseguimos vamos para a sala de jogos Tá trancado, tá trancado Aqui na escada? É por aqui? É aqui Agora vai ter o segundo jogo? É Let's go Aqui em cima Cadê? Peraí que eu me perdi Aqui Eu acho que é aqui em cima É, eu tô certo Go! Próximo jogo Seja bem-vindo à sala de jogos Jogo 2 Para começar o jogo 2 Eu vou puxar em 3, 2, 1 já Cadê você? Eu tô aqui, olha Eu já não tô te vendo Eu tô aqui, olha Agora Waka-huggy Waka-waka-wuggy É desmagar o wuggy Vejo você em breve Vai, eu já tô me tremendo Começou de novo a música de Mistério Tá tocando Eu tô me tremendo Isso não é bom sinal Waka-huggy Waka-wuggy Eu tô me tremendo Eu também tô com medo, Marcos Oh! Oh! Se o braço aparecer de um buraco Você tem que usar seu buraco Você tem que usar seu buraco Para acertar o braço, tá? Usa seu buraco Entendi, é como se fosse aquele joguinho do martelo É Nossa, eu tô com medo, eu tô me tremendo É tipo fazer assim com a mão, ó Pum, pum É isso? É Ele vai aparecer Um wuggy vai aparecer nesses buracos Tô esperando Eu tô me tremendo Boa sorte Começou? Cadê? O ruim é que não dá pra ver nada Tem que ficar Olha! O Mommy Long Legs Em cima Tô vendo, tô vendo Mas eu tô olhando pro chão Cadê ele? Let the game begin Vai começar Vai, cadê? 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 Aí começou Ali! Pum, pum Bum, bum Aqui, aqui, aqui Ali! Pum, pum Bum, outro Pum Cadê? Aqui Verde Ai, errei Cadê? Eu errei, eu errei Ali! Pum Aqui, azul Boa Ah, tem que acertar a cor ainda Aqui Vermelho eu não tenho Ah, não, não preciso acertar a cor então É só a mão mesmo Tá, acertei Ai, que belo Vai, 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 vai Aqui Atrás de você aí, Marcos Ali! Acertei Cadê? Ali, ali em cima Ali! Acertei Calma Não para de girar Não para de girar Achei Ali! Boa Nunca para, nunca para, nunca para Ali! Acertei Ele vai ficar mais rápido, é isso? Eu acho Vai ficando mais rápido Ali! Sai daqui, Rony Eu já errei um Ali em cima Ali! Eu já errei um, Marcos Você errou quantos? Nenhuma Acertei outro Gira, gira Ali! Espera que estamos indo bem Estou ficando tonto Cadê? Eu consegui Ali em cima Ali! Ah! Outro Vermelho Ali! Azul Aqui, aqui, verde Sai daqui Ah, o seu acho que está parecendo diferente do meu então É, é separado Ó, meu é amarelo Ali! Aqui Boa Nossa, muito rápido agora Cada vez fica mais rápido Ah, eu estou tonto Sai daqui, Rony Cadê? Ixi, perdi agora Um Conseguimos Um Yes A gente foi muito pro, hein? Que difícil Apenas um jogo restante Find your way back to the game station Cadê a porta? Aqui Vamos Oh my gosh, cadê? Só a mão Eu prendi a mão Cadê a porta? Aqui, olha Aqui, flechas Não é uma porta, é uma ventilação Enquanto a gente volta para o game station Avisar vocês que As camisetas brancoala versão azul e amarela Estão disponíveis na nossa loja, hein? Vai Olha pra cima Laja.brancoala.com Olha pra cima Como é que eu faço? Chega aí É só Só usar a mão? É Lembra outra vez? Tem que usar a mão azul Agora Yes Consegui E o que eu estava falando para vocês Além das camisetas Tem também na nossa loja o Livrão brancoala Meias brancoala E também tem o Novo moletom Só vou falar isso, hein? Só uma vez Aqui, olha Aqui, olha Nossa atrás Cadê? Aqui? Let's go Vamos para o terceiro jogo agora Agora eu estou confiante, Marcos A gente foi muito pró no segundo There's a word blocking the way Tem uma madeira bloqueando o caminho Oh, I can't see Tem que buscar uma maneira de quebrar Oi, I can't see Eita Oh, não Oh, não Não abre Não abre a porta Não abre a porta Não abre a porta Ok Não abre a porta Encontre, não Encontre Barry o carrinho Ela falou o carrinho Ela saiu Ela foi embora? Tem que quebrar essa madeira e encontrar o carrinho Eu acho que ela é bonzinha Abriu? Abriu, eu acho que ela é bonzinha Ah, ela foi embora Eu acho que ela foi bonzinha Ah, eu achei o Barry Olha o carrinho aqui Vamos lá, tu Tá abrindo Let's go Vamos lá, Barry Tem que subir no carrinho? Não É só deixar ali É ter que quebrar a madeira Para a gente continuar Vamos lá, Barry Ah, ele vai quebrando toda a madeira Entendi Let's go Práximo Agora vai quebrar a madeira Ele vai quebrar essa agora? Vem aqui Por aqui Por aqui, Barry Dá para subir nele? Não É para quebrar a madeira Vai Quebra Boa demais Opa, aqui tem uma Não Ele caiu Não Não é para cair? É aqui Assim você vai cair Eu já ia para um abismo de novo ficar de castigo lá três dias Return to the Game Station Volte para a sala de jogos Buraco Bye bye Aqui, olha, de volta Let's go Agora a gente está de volta Olha o Huggy Wuggy ali De volta ao Game Station Terceiro jogo Terceiro jogo Esse é o último jogo Ixi, agora sim eu estou com medo, Marcos Esse deve ser muito difícil A gente precisa saber o código desse Esse vai ser muito difícil A gente precisa saber o código desse Puxa a alavanca para começar o jogo O último jogo é a estátuas Estátuas? E mais uma vez Vejo você em breve Começou a musiquinha de mistério Esse é o último jogo Eu estou me tremendo porque esse é o último jogo Eu estou nervoso também, Marcos Não Eu estou me tremendo O segundo foi difícil Que ele? Que ele? Pera, pera Quando as luzes se apagarem, não se movam Quando as luzes se acenderem, você pode se mover Não toque Quando as luzes acenderem, pode se mexer É tipo um red light, green light Quando as luzes se apagarem, não se mexe Não, não, não me mexe Não se mexe Não, quando ela acender Ele não pode pegar a gente Tá, mas Liga a luz Ai, liga a luz Corre, corre, corre Corre pra onde? Aqui Pra onde? Ah, tá Quando a música começar, vá Quando a música começar, vai Já Começou Corre, corre, corre É um labirinto Estou indo certo? Sim Vai na frente Para Para Corre, vai na frente Que eu não sei onde é Vai na frente A música, a música Música, a música, a música Quando apagar, para Para Vai, Andonil Corre, corre Andonil Corre Let's go Para Não tem ninguém atrás de mim Corre 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 E agora? Para Corre Pra onde? Ele tá vindo Corre Pra onde ele tá vindo Ele tá aqui Só vai aqui Ele tá encostando em mim Para Escada Corre Escola aqui Para, para, para Tô parado, tô parado Cadê ele? Ele vai entrar? Aqui, buraco Sai daí Buraco, buraco Corre Entra no buraco Aqui, aqui, aqui Morri Ele tá ali Cadê ele? Ele tá ali Não, cuidado Eu morri de novo Aqui Você precisava usar isso, pai Ele vai entrar? Deixa eu ver se ele entra Não, só vai no buraco, pai Ele não entra? Só entra Entra E você tem que usar isso Ah, é verdade Por isso que você tava caindo Agora Ui Uf 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 E agora? É a mão azul É a mão azul Ah, lá em cima Lá em cima Eu vi Eu vi, eu vi Eu vi Ufa Uf E agora? A gente precisa de volta Pra pegar o código? Return to the game station Volte para a sala de jogos Pai, você tá segurando A mão azul Ah, de novo É reto? É reto Ela falou que a gente trapaceou Ah, não Corre Corre É isso que não esconde? Corre Pra onde? Ah, eu tô correndo pra ela Só se esconde Aqui 3, 2, 1 Acabou Corre, corre, corre Corre, não para Corre, corre, corre Não para, nunca para Eu não tô parando Vai, vai, vai Corre, corre Ela tá vindo Não, aqui Aonde? Aqui Tem buraco E agora? Aqui Só faz Vai, vai, vai Vai que eu tô te seguindo Vai que eu tô te seguindo Ela tá vindo Aqui, aqui, aqui Vai, eu perdi o shift Agora não tá mais correndo Vai, por favor Aqui, na ventilação Por favor Aonde a gente tem que chegar? Não Ah, encontra o caminho de volta Para a estação de jogo É Ah, ah Você sabe onde é? Eu não sei Vai, Marcos Vai, vai Vai, de volta Pra onde? Eu não sei Vai, acabou Acabou Ventilação Aqui Eu acho que acabou Pera Encontra o caminho de volta Para a estação, tá falando E agora? Onde é a estação? Eu acho que é lá Onde que tá? E essa boneca? Essa boneca, ela já Agora está viva Enter the train Opa, código de treino Código de treino Vai, rápido Aonde? Aqui, na ventilação O que você viu? Essa, essa? É Agora é só ir no Vai no trem Vai no trem Vai no trem Tô indo O código é Azul Verde Amarelo E rosa Vai, usa Azul Verde Amarelo Amarelo Rosa Amarelo Amarelo, hein? Não vai errar Rosa Emblemos Escapamos Isso mereceu Um milhão de likes Nossa Ufa, essa foi difícil Se você chegou até aqui Deixar muito like nesse vídeo Compartilha no botão que tem aqui embaixo E lembrar vocês mais uma vez Que os produtos Brancoala Estão disponíveis na nossa loja Loja.brancoala.com Acessa ela pra você ver Tem muita coisa style Agora sim a gente vai ficando por aqui Um beijo Um abraço Fui 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 Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo